Vocês já fizeram uma session, tá queimando um e fazer uma chamada pra alguém? Uma session? Puta, já? Já, com um amigo. É, mas quando eu tô sozinho. Fiz recente, inclusive. A gente fez o Datafuma e a maioria das pessoas queimam sozinho em casa. Precisa fazer um novo, inclusive, né, velho? E eu fiquei pensando muito, será que as pessoas preferem queimar um sozinho ou preferiam estar com companhia e não tem, tá ligado? Eu prefiro queimar sozinho. Não, eu prefiro companhia, 100%. Porque em casa sozinho eu já não queimo muito, tá ligado? É muito raro, velho, pra mim, velho. Mas eu acho que é porque, assim, não sei, talvez se você... Imagina que você vivesse numa república, por exemplo, Marcelo, e você tivesse sempre uma companhia da hora disponível. Será que você não preferiria do que uma sozinha? Sim, 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 pode ser. Puta, eu não, mano, porque eu já penso no dia em que vai rolar de, tipo, não é o dia que eu tô afim, a pessoa tá afim e aí isso vai me incomodar, tá ligado? Ah, não, mas você pode não... Você sabe, você pode aprender a falar não. Sim, mas me incomoda o fato de, tipo, a pessoa tá... Você está negando? É, eu estou negando, de, tipo, assim, mano, é que nem, ah, é legal acompanhar alguém na session e tal. Só que aí um dia eu não vou estar afim. É, você fala que eu não tô afim? Mas só que eu acho que vai ter um dia que eu não vou estar afim e eu vou, tipo, assim, mano, a pessoa tá fazendo uma puta session, sei lá, tipo, marofando o bagulho inteiro e, tipo, uma hora eu acho que eu gosto de ficar... Dica. Terapia. É, eu acho que esse bagulho de session, de chamada, intensificou muito na pandemia, né, mano? Pra caralho. Ah, sim, sim, sim. Mas outro dia... O que a gente fazia de sexta-feira, porque assim, qual que é a brisa? Eu acho que a Marcela e o Lucas não sabem. A nossa galera de faculdade é uma galera muito unida, tá ligado? Então, até a pandemia, toda sexta-feira, não toda sexta-feira, não todo mundo... Muitas sextas-feiras. Muitas sextas-feiras a gente sempre se via. A galera de faculdade de 10 anos depois, tá ligado? E interrompeu isso na nossa brisa e não voltou mais. Porque a pandemia veio aí no meio e deu essa travada. Então, no começo, depois a gente deu uma largada também, toda sexta-feira a gente abria chamada dos brothers e calta com a ideia. Um bebê, outro que maluco. Porra, a gente tem a nossa session do Apoias, já aconteceu uma pessoa entrar na session e tinha um... acho que a mina dele, ele botou na chamada e colocou o celular do lado. Caralho, que massa. Nossa session. Caralho, então você vê. Ele tava fazendo uma session, um inception de session. Mano, pô, isso dá um vídeo aí. Mês passado eu fiz uma session com os meus amigos, que a gente era um triozinho, aí um deles foi morar em Madrid e tá lá até hoje. E aí o outro mora até aqui perto de casa, mas por conta de vida a gente não consegue se trombar tanto. Aí a gente se ligou, nós três, e a gente ficou quatro horas conversando, queimando um, trocando ideia, a gente fazendo as coisas da casa. Bem a session virtual mesmo. Lavei a louça, depois queimei o outro, tipo, e a gente conversando, conversando. Eu acho bem gostoso nesse caso. Aí o celular não entra a frente de ninguém. Nossa, mas eu não tenho paciência pra fazer isso, velho. Eu acho que eu não tenho muita paciência não. Eu conheço um monte de gente que tipo, ai, não me liga, mano. Não sou essa pessoa. Porra, mano, eu acho um bagulho feito pra ligar, mano. Não, não, pra trabalho eu mantenho, não me liga não. Não, sim. Liga não. Sim. Manda áudio se for preciso. Eu não tenho problema desde que seja eficiente, tá ligado? Então, mas o que ela tá falando não é eficiente. Não, 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 sim, sim, mas eu tô dizendo de trampo. Ah, tá. De trampo eu concordo que me liguem desde que seja eficiente. É o que a gente faz, a gente faz nossas chamadas de vídeo pra fazer um 2 rapidinho, 15 minutinhos. Exato. Porque quando não é eficiente, nossa, me dá um ciricutico, cara. Eu vou entregar o Tito aqui, que ontem ele me contou uma parada. Ele não tá nem aqui pra se defender. Foda-se. Ele é essa pessoa que fica doidão e faz chamada de vídeo e fica trocando ideia com as pessoas. Ele é muito essa pessoa. Mano, eu já fui muito isso e isso é muito da hora porque as pessoas sempre se surpreendem pro bem na maioria das vezes. Eu vou testar isso, mano. Tá ligado? E é legal, mano. Eu acho que o pessoal criou muito bloqueio por causa do bode, da pandemia, de tudo ser virtual e aí cansou de chamar de vídeo, de live, de um monte de coisa. E aí, tipo, só que tem seu valor quando é um contexto diferente, quando é uma amizade. Porque, mano, tem amigos também que se mudaram e aí você fala, pô, como é que eu vou ver essa pessoa? Cada correria do dia a dia não consegue marcar de trombar. É, e troca uma ideia e aí, mano, é isso, cara. Mas até ultimamente, até pra chamar de vídeo, a galera tá difícil aí. Porque se alguém é de outro país, ah, o horário... Eu tenho uma amiga que mora lá em Orlando e aí, tipo assim, o horário não bate muitas vezes e aí nunca consegue fazer. É, o Dudu nesse dia ele se fudeu porque era 4 horas da manhã lá pra ele e pra gente a gente desligou, era meia-noite e meia aqui, tá ligado? Não, 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 não.